aqui eu tô fazendo essa técnica correção de uma extensão bilateral quando palparam qual foi a que achou nada de c3 para baixo e aí ó agora vamos para manipulação qual é o x né claro cada vértebra você tem que ver e lembra do daquele toque se eu tenho uma vértebra mais alta por exemplo se eu manipular c2 c1 eu vou ter que dar uma flexão mínima uma inclinação mínima e rotação também pequena que eu tô a região mais alto quanto mais baixo eu vou aumentar essa flexão ou extensão eu tenho que tentar chegar a atenção até aquele nível que eu quero pegar enquanto mais baixo mais flexão quanto mais alto menos flexão no caso ou extensão certo aí exemplo vamos ver se tem algum que dá aqui 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 você pegou essa métrica aqui mostrou a idade da esquerda e aí eu vou ver se É fácil na flexão Na extensão sentir mais restrito Essa é a específica Posterioridade do lado esquerdo A lesão está aberta do lado direito Então eu vou fazer a manobra No intuito de fechar a região Tudo bem? Aí vem vocês pra cá, pessoal Vou ter que demonstrar aqui É como vão ser os parâmetros Que a gente vai fazer Então, o terapeuta vai vir Com contato indexal Contato dessa região sobre A região do transverso Vai meio que abraçar, deslizar a pele E abraçar o pescoço E colocar meio que meu polegar aqui Próxima região maxilar Fazer isso assim Um apoio Não é pra furar aqui Tipo, entrar com tudo na cara da pessoa Só pra ter um contato Então eu vou vir Deslizar a minha mão Sobre o nível que eu quero E fazer um contato na região mandibular Essa minha outra mão vai espalmar aqui E eu posso estar aqui e girar Ou eu já me ponho nessa diagonal aqui Aqui ó Eu vou fazer o seguinte Foi uma lesão de flexão, não foi? Então no caso eu vou ter que fazer uma Destensão Inclinação Inclinação e rotação Já foi Já foi Porque eu fiz o parâmetro correto No caso de uma flexão A manobra que você vai manipular Você vai fazer uma Translação Eu tô aqui No caso de uma flexão Você vai empurrar pra baixo No caso de uma extensão Se fosse uma extensão Eu teria colocado Parâmetro de flexão Inclinação e rotação E eu vou fazer a manipulação Girando Vamos lá Se eu tenho uma lesão aqui de flexão Eu vou colocar um parâmetro de extensão Inclinação pra um lado e rotação Ok ou não? E a manipulação vai ser em translação Empurrando pra baixo Se agora É uma lesão de extensão Eu vou colocar um parâmetro de Flexão Inclinação e rotação E a manobra vai ser Rodando É o que muda De uma flexão pra uma extensão Pra ser mais específico No dia a dia Ou quando você aprender Na graduação Provavelmente rodar Normal Assim só rodando Mas tá sendo inespecífico Aqui é pra gente ser mais Específico naquela Então No caso dela seria Uma extensão Então venha Segura Extensão Inclinação Rotação Respira Solta Levo Respira A terceira Mas já tinha ido Não tem muito Se eu ficar aqui Só tô machucando Mas já foi Certo?